Bom dia, gente! Vamos ajeitar a cozinha, gente! Eu, meu filho, Gabriel, sou Latiana, estamos ajeitando a cozinha. Tá vendo a minha cozinha como tá uma bagunça? Então, vamos ajeitar a cozinha, né, filho? Então vamos. Começando a pegar as suas sujas, botando na pia. Todo mundo ajeitando a casa hoje, ó. Ajeitando a bagunça. O suco pra cá. Opa, esse aqui é uma suja, menina. Meu Deus, é que eu lavo é um monte, não é? Isso aí dá uma mistura aqui, tá corra suja. É muita corra suja. Ai, esponha tanto pra lavar. Tá. É muita corra suja. Ai, meu Deus. Esses aqui eram os vidros que eu tinha colocado para lavar e colocar um biscoito aqui. Deixa eu dar aqui dentro. Bota no lixo, põe no lixo Guarda pra mãe Tá em cima, né? Gente, eu vou passar um pouquinho Depois a gente se fala, tá? Então, gente, já lavei Lavei desse toque de roupa Lavei aqui umas cascas não, filho As cascinhas não Então, já lavei desse toque de roupa, né? Eu coloquei uma panela aqui pra ajudar Em cima da cadeira E agora eu vou terminar de ajeitar lá a cozinha Né? Vamos lá terminar de ajeitar a cozinha? Então, gente, lembra? Nós de manhã limpando a cozinha Pois é, né? Terminei de limpar Minha cozinha é assim Ela é feinha, simples É... Simples, 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 simples Muito simplesinha Aí terminei de limpar Aqui é uma dioca que tem Ovo já fritar Tomar café Deixa eu focar direitinho O negócio tá querendo focar, não Focou Então Assim é minha cozinha Simplesinha Aqui fica o meu micro-ondas Umas bananinhas ali de baixo As crianças pegarem Quando quiser comer Aqui é minhas coisas Pronto Pronto, ficou assim minha cozinha Aí agora eu já vou fazer janta Ninguém merece Mal termino de fazer De arrumar E já tem que fazer janta, né? Então É assim Vida de...